Muito bom dia, graça e paz, em Cristo, Jesus, vitória certa, eu tenho fé, pois Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Feliz domingo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus venha derramar as mais ricas e abundantes bênçãos, proteção, unção e vitória sobre a sua vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, irmãos e irmãs, a esse culto, mini culto que temos todos os domingos aqui, e hoje o tempo se falou no meu coração de uma coisa muito forte, e Deus vai regalar daqui a pouco. Vamos cantar, Jesus, convide pessoas para entrar na live. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sim, Senhor, nós entregamos esse lugar, entregamos esse momento para a Tua adoração, para o amor e o resto do amor da Tua glória. Que o teu nome cresça, vem-me sem guiar, vem-me sem guiar, vem-me sem guiar. Para essa live, momento de adoração, de louvor, de nós entrarmos na presença do Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, a minha voz, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu ânimo, o ato do Espírito, o meu alimento, A minha vitória, é o Senhor Jesus, a bênção do Deus, Todo-Poderoso, está com a Tua vida. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é Tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esses corações, essas vidas que estão sendo massacradas pelos problemas, pela incompreensão, pela indiferença desse mundo. Meu irmão Biglã, você pode estar sendo rejeitado até pela Tua própria família. E compreendido pelas pessoas, mas Deus que Te ama, nome cresça, enche-se lugar, enche-se lugar, apareça, que o Teu nome cresça, vem-me sem guiar. Vem-me incendiar, Senhor, incendie a nossa fé. Meus irmãos, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que significa ser reconciliado com Deus. Temos uma palavra poderosa, uma palavra de fortaleza, uma palavra de confiança e fé no seu coração. Daqui a pouco nós vamos orar, tem esse momento de oração que nós nos unimos aqui para orar. Quero mandar abraços especiais para os nossos irmãos que estão acompanhando lá no Brasil. As igrejas, a família Oliveira, o trio Oliveira, meus familiares, pastores, pastor Sebastião e todos que estão fazendo a obra de Deus. Também quero mandar um saúde especial, pastor Carlos Santos, pastor João Batista, pastor José, pastor Carlos, lá no Ceará também. Todas as igrejas que estão sintonizadas conosco, o bispo Marcelo Adriano, do Restoration Temple, lá em Trinidade, Tobago. Muito em breve nós vamos estar fazendo aí uma cruzada evangelística, ele está ali plantando igrejas em Trinidade, Tobago e Jamaica. Também acho que é o bispo do Temple of Restoration em Nova York. Que Deus abençoe esse ministério, que haja muitas bênçãos e vitórias para vocês que já estão crescendo. Também quero mandar um saúde especial para o pastor Marcelo Barione, da igreja Transformação, lá em Boca Raton, na Flórida. A pastora, a pastora Ira Knup, do Church of All Nations, em Boca Raton, também, o bispo Luís Medeiros, pastora Zilá. A pastora Mozart, que está lá em Boston, Massachusetts. Muitas bênçãos que Deus abençoe. O pastor Daniel, também da igreja Assembleia de Deus, lá em Sacramento, Califórnia. Os irmãos do Sacramento Faith, Prayer e Moshe, ministro em Sacamento. Deixa eu ver se não esqueci. São muitas pessoas, muitos irmãos que mandam abraços. Pessoal lá de São Paulo, também, que nos mandaram mensagem essa semana. Enfim, são muitos os irmãos, muitos que estão ligados conosco aqui também, os irmãos de Austin, da primeira igreja batista brasileira. Os irmãos da igreja Assembleia de Deus, El Shaddai, lá em Dallas, Texas. Pastor Messias, pastor Reinaldo, também, da Adams, aqui em Austin. Muitas igrejas, né? Quero também mandar um abraço para uma igreja que vamos estar pregando no domingo que vem. Mas, são muitos, fico até perdido, né? Com tantos recados para dar. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você tomasse, nas tuas mãos, o azeite da santa unção. Unge o alto da tua cabeça, a palma das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu vou levantar um clamor ao Senhor nesse momento. Porque eu creio, você crê em um Deus poderoso que prometeu a Moisés quando o povo de Israel iam saindo das mãos do faraó, cruzaram ao mar vermelho. Quando chegaram do outro lado, você pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo 20. Moisés prometeu que nenhuma peste, nenhuma enfermidade daquelas que eles tinham visto no Egito alcançaria aquele povo. O Senhor prometendo cura, o Senhor prometendo libertar. Então, nós cremos nesse Deus de promessas, nesse Deus que fala e Ele cumpre o que Ele responde. Um Deus que até aqui nos tem ajudado. Nenhuma palavra faltou, nenhuma promessa faltou para os filhos de Deus. Então, levanta as suas mãos e comece a clamar a Deus. Clama ao Senhor, apresenta diante dEle agora mesmo a tua queixa, a tua dor, o teu sofrimento. O nosso Deus, Ele ouve, o nosso Deus, Ele escuta. O nosso Deus, Ele responde, Ele tem milagres, Ele tem vitórias para entregar nas tuas mãos. Meu irmão, você que está enfrentando lutas, adversidades, situações contrárias. Você que sente que a sua vida é como se você estivesse remando em contra da maré. Os ventos vêm, mas não se esqueça que o Deus que nós cremos, Ele acalma a tempestade. Ele repreende os ventos. Ele faz cessar a tormenta. E nessa manhã, nesse domingo glorioso, que nós estamos na presença de Deus, diante da glória do Pai, debaixo da unção do Espírito Santo, e confiando no sacrifício do sangue poderoso de Jesus. Nós vemos agora a mão do Senhor agindo na tua vida, agindo na tua família, agindo nos teus assuntos, corrigindo, endireitando o que está errado, fazendo justiça, operando com a mão forte. O Senhor vem trazendo cura, trazendo libertação, trazendo o milagre da vitória para a tua vida, porque o braço do Senhor, a mão do Senhor, não está encolhida que não possa salvar. Ele ouve, Ele responde, Ele dá vitórias em nome de Jesus. Meu amado irmão, meu irmão, estende a tua mão, eu libero agora, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, não são de cura, eu libero agora a cura. Que o Senhor toque os teus ossos, que o Senhor toque os teus pulmões, as tuas pernas, os teus braços, a tua cabeça, os teus olhos. Que o Senhor toque o teu coração, os teus riões, os teus rins, o teu fígado. Que o Senhor toque a tua vida, o teu coração, o teu espírito e a tua alma. E que você receba, receba a cura agora. Você seja liberto, liberta de todas as prisões, as cadeias que te fazem prisioneiros do inferno, prisioneiros do pecado, prisioneiros de um vício. Em o nome de Jesus, recebe a tua liberdade. Agora seja livre, em nome de Jesus. Os irmãos, estenda as suas duas mãos assim, e pede o Senhor agora, para derramar a presença dele. Porque nós não estamos aqui só para pedir. Quando as tuas mãos estão abertas, e os teus braços estendidos para dar, Deus vai estar do outro lado, preparado para receber. E quando Deus, ele recebe o que damos, o que oferecemos, ele libera, ele deixa vir para nós a vitória. Se lembra de Jacó? Jacó, ele ofereceu a Deus os seus dízimos. Ali no meio do deserto, ele prometeu ser fiel, dizimista. E ele sonhou naquela noite, ele viu uma escada que subia até os céus. Anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Quer dizer, ele orava, ele cramava a Deus, e os anjos levavam. As petições, os desejos, as necessidades. E os mesmos anjos desciam com a vitória. Mas veja que Jacó, ele somente teve esse sonho, depois que ele prometeu o Senhor, depois que ele deu o Senhor. Dá a tua vida, deixa sair, entrega nas tuas mãos o que você tem e dá ao Senhor. Ah, o Senhor está falando de oferta, pastor? De dízimo? Sim, estou falando disso também. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós entregamos a Deus é oferta. Tua oração, tua adoração é oferta. A tua fidelidade, a tua santidade é oferta. Se você fala de Jesus, prega a palavra, evangeliza, discipula pessoas, isso é oferta. Então, quando nós deixamos sair das nossas mãos e entregamos nas mãos de Deus o que nós temos, o que nós somos, então Deus, ele deixa vir até nós o que necessitamos. Entrega a tua vida, diga, Senhor Jesus, entrego nas tuas mãos agora tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, Senhor. Tudo o que representa o meu ser e a minha vida, eu entrego agora, eu deposito diante dos teus pés, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Bendito é Deus. Todo glorioso e poderoso Criador dos céus e da terra. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Que maravilha. Olha, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui que acompanham sempre a live de domingo que no domingo que vem já é o primeiro domingo de outubro e como eu faço todos os primeiros domingos nós vamos celebrar aqui a Santa Ceia. porque eu celebro a Santa Ceia eu já estive em uma situação muito tempo atrás estou falando de quase 40 anos atrás em que eu não podia ir na igreja estava no hospital e não podia sair e ninguém levou a Santa Ceia para mim lá no hospital e não tinha o que nós temos hoje internet facilidade da pessoa ver pelo telefone então essa Santa Ceia não é para você ficar em casa dormindo e não ir para a igreja isso é acomodação e Deus não abençoa acomodado Deus não abençoa não existe bênção preguiçoso vai ver lá em Provérbios que Salomão repreende o preguiçoso e manda ele ver a formiga como é que trabalha a formiga então Deus ele abençoa o valoroso a pessoa entregada a pessoa dedicada e esforçada por isso que Josué recebeu de Deus esforça-te né seja forte e valente meu irmão seja forte meu irmão seja valente domingo então vou celebrar a Santa Ceia para essas pessoas que estão nas prisões que estão nos hospitais nas clínicas até dentro de casa não podem se levantar da cama porque é um leite de dor e outros que estão até mesmo em lugares longíquos aonde não tem não tem igreja não tem nada né eu recebi outro dia aqui na na live de espanhol um um e-mail de de um militar é da marinha espanhola ele está nas ilhas do Tenerife me parece e ele cuida de um farol sabe o que é o farol que ajuda a guiar as embarcações os navios para que não encarem né nas pedras e ele vive nesse farol com a sua família ali ele fica vários meses não tem nada lá tem nada então ele estava participando tem participado dos cultos do domingo em espanhol e toma santa ceia com a família dele e é um homem de Deus tá vendo por isso que nós fazemos nós vamos trazer a palavra de Deus pra você hoje nós vamos falar que significa ser reconciliado em Cristo nós vamos começar acompanhando o livro de Romanos capítulo 5 versículo 8 antes vamos fazer uma oração Pai Santo Deus Todo Poderoso estamos aqui diante da tua presença nesse domingo maravilhoso queremos colocar e apresentar as nossas vidas diante do teu altar Pai e que a unção do Espírito de Deus venha revelar a tua palavra a tua direção nas nossas vidas que os nossos olhos estejam bem abertos atentos os nossos ouvidos e o nosso coração pronto para receber a boa semente de Deus em Romanos 5 8 Romanos 5 versículo 8 diz o apóstolo Paulo em detalhes descreve os benefícios e bênção de ser reconciliado com Deus Deus em amor deu seu filho amado para morrer uma morte substitutiva por todos os pecados ou seja Jesus morreu no meu lugar me substituí este pagamento pelo pecado forneceu uma base para que Deus pudesse justificar os pecadores ou seja Jesus fez o pagamento que justificou os meus pecados e eu fui perdoado esta esta justificação livra os pecados de experimentar livra os pecadores de experimentar a ira e a condenação de Deus por causa do pecado porque o pagamento do pecado é até a morte você veja que o pecado é uma transgressão contra Deus quando você está pecando você está transgredindo desobedecendo a Deus e esta desobediência é tão grande que leva o homem a morte o pagamento final do pecado é a morte aí aqui Romanos 5 10 ele diz assim pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais reconciliados seremos salvos por sua vida então quando nós éramos inimigos estávamos contra Deus porque quando você vive longe de Deus do pecado você cria inimizade contra Deus aí diz aqui que nós fomos reconciliados pelo seu filho e muito mais que ser reconciliados nós somos salvos por ele esta é a única maneira inclusive meu irmão de que uma pessoa seja reconciliada com Deus agora o que que é reconciliação pastor a reconciliação na nossa ideia humana de ver é uma pessoa brigou com uma outra discutiram se empurraram até saíram a vias de fato e de repente já não se falaram se transformaram em inimigos e acontece isso até dentro das famílias irmãos que não se falam pais com os filhos então alguém naquela família ou naquele ciclo de amizade toma toma a posição de apaziguador ele quer fazer as pazes entre aquelas duas pessoas que brigaram então ela essa pessoa o apaziguador que veio trazer a paz vai fazer uma reconciliação entre os dois que brigaram e se eles se entendem se perdoam pedem perdão naquele momento existe a reconciliação nós estávamos desviados inimigos de Deus e Jesus na cruz através do sacrifício substitutivo ou seja que ele nos substituiu Jesus nos trouxe de volta a Deus fazendo reconciliação entre nós e Deus através do seu sangue o profeta Isaías disse que havia um grande abismo entre nós e Deus que era o pecado pecado é um abismo que suga o homem então a reconciliação cristã para você entender falando da reconciliação de pessoas que brigam o que é uma reconciliação cristã é a obra de Deus por meio de Cristo pela qual ele restaura o ser humano a um relacionamento favorável consigo mesmo e com Deus porque quando nós queremos e precisamos ser reconciliados reconciliados com Deus nós temos que ser reconciliados conosco mesmo porque a pessoa que vive em trevas no abismo do pecado ela não consegue viver bem nem com ela menge é porque a pessoa só faz um montão de coisa errada e depois vem o sofrimento para a sua vida e ela fica com raiva dela mesma porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo se eu não tivesse feito isso não tinha acontecido aquilo é é a causa e o efeito a causa e o efeito a reconciliação é feita pela vontade de Deus e o seu perdão dos nossos pecados e também de todos aqueles que creem a reconciliação acontece também pela obediência da fé não existe maneira de se reconciliar com Deus que não seja através da aceitação da mensagem do evangelho para se reconciliar com Deus você tem que receber o evangelho a palavra de Jesus aceitá-la e obedecê-la e isso te leva a reconciliação com o Pai através do Senhor Jesus a reconciliação é também um ato de perdão a única maneira pela qual a reconciliação pode ocorrer é se aquele que foi ofendido estiver disposto a perdoar quantas vezes você já tentou apaziguar as situações fazer uma reconciliação entre duas pessoas conhecidas mas um não quis perdoar não é? um estava disposto a pedir perdão pediu mas o outro não quis perdoar não aceitou então não houve reconciliação aqui se você ler 2 Coríntios capítulo 5 19 2 Coríntios 5 19 diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo em Cristo não levando em conta os pecados dos homens ele nos entregou a mensagem de reconciliação e essa é a única maneira pela qual a reconciliação pode ocorrer porque o pecado foi removido por Jesus e o perdão foi dado por Deus ah que coisa maravilhosa aleluia glórias a Deus olha só que profundo isso meu irmão e minha irmã o pecado foi removido por Jesus e o perdão foi otorgado por Deus Deus nos deu perdão por meio do seu filho Jesus Cristo essa inclusive é a única maneira pela qual uma pessoa pode ser reconciliada com Deus Deus Pai deu seu filho unigênito como o único salvador do pecado meu irmão se você não vem a Jesus se você não chegar a Jesus não existe salvação para você porque sem perdão dos pecados não há salvação e Paulo diz que sem derramamento de sangue não havia perdão então Jesus derramou seu sangue para nos dar esse perdão dos pecados a reconciliação acontece pela obediência fé segundo de Coríntios 5 20 disse somos pois embaixadores de Cristo como se Deus por nós apelasse nós nos imploramos em nome de Cristo reconciliai-vos com Deus eu li esse versículo semana passada então meu irmão minha irmã tem que haver reconciliação busca o perdão busca a reconciliação através da obediência da sua fé isso não é fascinante todas essas coisas são de Deus e Deus está fazendo a reconciliação com todos aqueles que chegam até ele ele está pedindo Deus está clamando o sangue de Jesus está clamando implorando para que o homem venha a Deus porque Deus é o reconciliador é o único que pode dar razão direção e situação nova às nossas vidas ouça meu amado minha amada a história da reconciliação não terminará até que Jesus venha então até que Jesus venha a obra de redenção a obra de substituição a obra de reconciliação de Deus com os homens continua a disposição ele quer que o mundo venha que as pessoas venham a receber este ministério da reconciliação e a doutrina da reconciliação diz que a reconciliação não termina somente quando você é salvo ela também começa através de você para que outras pessoas sejam reconciliadas do mês que vem eu vou falar sobre isso o ministério da reconciliação como eu um ser humano pecador posso me tornar em um agente reconciliador que através da pregação do evangelho eu posso alcançar pessoas para trazer essas pessoas até o senhor jesus usando o evangelho o evangelho é esse agente também reconciliador porque a palavra do evangelho produz fé e a fé leva o homem ao arrependimento o arrependimento traz o perdão dos pecados e o perdão dos pecados nos dá a salvação olha só que bonito o evangelho entra no coração do homem que produz a fé a pessoa passa a crer e quando o homem e a mulher crer e tem a fé isso produz arrependimento e o arrependimento leva ao perdão dos pecados eu arrependido arrependida eu busco o perdão o perdão de jesus me livra de todo pecado me reconcilia com deus né e com isso eu tenho acesso eu tenho direito de receber a salvação não porque eu mereço não é pelo meu mérito é pelo sangue de jesus amém não é porque ah eu mereço ser salvo não ninguém merece diz a bíblia que todos pecaram e foram separados da glória de Deus nós merecemos a morte o pecado o pecado levou o homem a morte ao inferno mas eu recebo porque jesus ele me deu essa dignidade eu não sou digno você não é digno mas jesus através de su do seu sacrifício e da sua morte na cruz ele fez com que eu e você recebêssemos a dignidade quando fomos feitos filhos e filhos de Deus herdeiros de Deus com herdeiros por Cristo levanta sua mão direita e diga eu recebo essa palavra e faça essa oração comigo diga pai obrigado pelo nosso tempo nessa manhã obrigado por nos reconciliar conosco mesmos e com o Senhor pai agora eu oro para que qualquer pessoa que esteja ouvindo essa palavra e que ainda não esteja reconciliado contigo que nesse momento possa se alinhar com a sua mente e o seu coração tirando todas as obras má Senhor eu oro para que o Espírito Santo se estenda até eles Senhor com teu amor com a tua misericórdia com o sangue de Jesus que perdoa e que salva e que eles sejam atraídos a ti ó pai eu peço ó Deus eu oro para que todos que estejam acompanhando essa live sejam alcançados pela tua misericórdia e possam experimentar a convicção o entendimento do que é ser reconciliado com Cristo e que eles possam meu pai aprender a enfrentar o pecado para abrir os seus corações para aquele que pode transformá-los que é o Senhor aqueles que podem que podem torná-los justos Senhor porque eu não posso me justificar sozinho mas nós somos justificados no sangue do Senhor meu pai pai eu oro para que todos recebam o Senhor Jesus com o coração aberto e que sejam reconciliados de que eu receba Cristo como meu único Senhor e Salvador confesso confesso os meus pecados e me reconcilio com Deus nessa manhã amém 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 glória a Deus meu amado minha amada que Deus te abençoe que Deus te livre de todo o mal que Deus livre a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre nenhum mal poderá te fazer dano nem enfermidade nem pestilência nem bala perdida nem acidente que Deus livre a tua vida te cubra com a sua sombra debaixo das asas do Senhor você esteja protegido protegida com a sua família e que Deus desvie para outros caminhos toda a seta inflamada tudo aquilo que é encomendado para fazer o mal até mesmo se a morte está rondando a tua casa a tua família eu repreendo em nome de Jesus e que você receba a vida e paz amém meu irmão minha irmã que maravilha peço a você que espalhe essa mensagem da reconciliação domingo que vem eu vou falar sobre o ministério da reconciliação tá bom que Deus abençoe a todos você tem um domingo abençoado tem a sua família abençoada que o amor do Pai a graça e a paz do Filho Jesus a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos um bom domingo uma boa semana domingo que vem primeiro domingo de outubro vamos ter a Santa Ceia prepare o suco de uva prepare o pão vamos entrar em comunhão com Deus um abraço Deus te ama vitória sempre um 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 um